Oi, pessoal, meu nome é Amanda Posto Martins, eu sou professora do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da URCS. Estou aqui hoje, como muitos de vocês, em casa, meu kit home office, meu computador, meu mate e tem meus gatos que estão por aí, talvez eles participem no vídeo, então não estranhe qualquer barulho, mas estou aqui porque fui desafiada pelo professor Alencar Zanon, lá de Santa Maria, para continuar nesse desafio mais só, já vim aqui trazer um pouquinho de informações para vocês, afinal o agro não para, né? Então eu escolhi algo que é bem da minha área de atuação, a fertilidade do solo, nutrição de plantas, falar hoje para vocês sobre o nitrogênio, um dos principais, mais importantes nutrientes para a nutrição, miô ou gato, da nutrição de plantas. E falar do nitrogênio justamente na soja, que às vezes não é algo muito comum, mas nos últimos 10 anos aí o nitrogênio, a questão da nutrição do nitrogênio na soja vem sendo muito estudada. Por que isso, pessoal? Foram feitos uma série de estudos, levantamentos no mundo todo, que identificaram qual é a eficiência da fixação biológica de nitrogênio na soja. Para a nossa surpresa, para a nossa sorte, aqui no Brasil a gente tem uma das fixações biológicas de nitrogênio mais eficientes em soja, tá? Isso aí em média 80%. Mas o que isso significa também? Que pelo menos 20% do nitrogênio que está lá dentro do tecido vegetal da soja tem que vir da onde? Não vem da fixação. Então vai vir da onde? Do solo. Então aí outros trabalhos evoluíram e mostraram que a soja, ela sempre tende, no solo, na grande maioria dos casos, a deixar um balanço negativo de nitrogênio, né? Muito ao contrário do que muitas pessoas imaginam até pelo aspecto, por exemplo, de uma pastagem se estabelecendo depois da cultura da soja, comparando com a cultura do milho ou do próprio arroz em terras baixas, que é uma realidade nossa no Rio Grande do Sul. Bom, o que isso quer nos dizer, pessoal? Que a gente também tem que se preocupar com nitrogênio para soja, né? Vamos fazer uma adubação nitrogenada em soja? Não, jamais. Mas a soja precisa de nitrogênio vindo do solo. Bom, se a gente não pode adubar a soja, se a gente adubar, vai aumentar muito a concentração de nitrogênio mineral na solução do solo, na adubação, e isso barra qualquer tipo de simbiose e a fixação biológica de nitrogênio que a soja faz, né? Então isso não é o recomendado. Mas esse nitrogênio, ele tem que vir do solo, né? E aí a gente tem que entrar com alguma adubação nitrogenada no sistema. E essa dinâmica do nitrogênio, claro, associada a alguns problemas fitossanitários, é um dos principais motivos da limitação de produtividade que a gente observa ao longo dos anos nas áreas de monocultivo de soja. Porque soja em cima de soja, eu falei pra vocês, é balanço negativo, vai estar exaurindo o estoque de nitrogênio daquele solo. E ela precisa, é 20%, mas precisa que venha nitrogênio daquele solo. Então a gente tem que entrar com uma adubação nitrogenada no sistema, né? Aí uma rotação de culturas, pensando no milho, terras baixas a gente tem o arroz, mas o que é o problema? As lavouras, boa parte do adubo, do nutriente que a gente coloca via adubo, sai no grão. Ainda mais o nitrogênio, que é um nutriente relativamente caro. Então o que o nosso grupo de pesquisa, o IRGEB, aqui na URGS, vem estudando junto com a colaboração de outros grupos? A gente entrar com esse nitrogênio na cultura de inverno, né? Seja uma cultura de cobertura ou uma pastagem no sistema de integração lavoura-pecuária, né? Pra beneficiar justamente essa soja que vem em sucessão, manter altos patamares produtivos. Então a gente tem um aluno de mestrado, meu orientado, que tá trabalhando especificamente nisso, o Felipe Bertol, no experimento na Estação Experimental Agronômica da URGS, pra ver, então, a interação de ter ou não ter pastejo no inverno e ter ou não ter adubação de sistemas de fósforo e potássio, tá? Para a soja. E testando doses de nitrogênio pra gente ver em cada um desses cenários qual que seria a dose economicamente melhor pra gente ter esses benefícios na soja e também no inverno, né? Porque com a pecuária a gente consegue ainda ter um, vamos dizer assim, um retorno nessa adubação nitrogenada, porque os produtos da pecuária, carne, leite, lã, eles são muito pouco, exportam muito pouco nitrogênio, né? Nesses produtos. Meu gato está aqui, eles foram na mesa, mas já estão finalizando. Então, é importante a gente ter essa consciência, nós estamos estudando, isso deve chegar no futuro sistema de recomendação, pra gente ter uma recomendação mais acertada pra vocês, mas o que a gente tem que ter em mente? Sistemas que colaborem pra aumentar a matéria orgânica do solo, sempre vão ser sistemas que vão estar trabalhando a favor dessa dinâmica do nitrogênio, tá? Porque 90% a 95% do nitrogênio do solo fica na matéria orgânica. E não é à toa que as maiores produtividades de soja que a gente observa no Brasil são justamente nesses sistemas que têm maiores teorias de matéria orgânica no solo. Beijo, pessoal, vou ter que desligar porque os gatos estão invadindo. Mas, antes disso, eu quero desafiar o professor Thales Checker, meu colega aqui de departamento, de grupo de pesquisa, pra continuar aí trazendo informações pra vocês, tá bem? Tchau, tchau!